E dia de operazão, avisa que a quebrada tá de milhão Dá salve nos irmão, que fecha a beijania e a conexão Dá atenção nas palavras, essa ideia tá séria aí na caminhada Tô voltando da noitada, pra ver minha família quando eu chego em casa Eles tão planejando, querendo levar quadrilha de bonde Mas quando eles brotar, pode ter certeza que nós já dá longe Caí pra repletir, fiquei bolado Infelizmente na operação, aí tripa, vários irmão Uns caiu no grapo, outros foi caguetado Mas o crime é podre, tem vários comédias, é chamado de atrasalado Mas o crime é podre, tem vários comédias, é chamado de atrasalado Dia de operazão, avisa que a quebrada tá de milhão Dá salve nos irmão, que fecha a beijania e a conexão Faz siro em São Paulo e vários menores, tá como? Faz siro em São Paulo e lá fora sem casar um monte Sem um agasalho, dormindo debaixo da ponte E cadê a igualdade? Foi destruída pela maldade E na sociedade é dura a rotina da realidade Faz siro em São Paulo e lá fora sem casar um monte Sem um agasalho, dormindo debaixo da ponte E cadê a igualdade? Foi destruída pela maldade E na sociedade é dura a rotina da realidade E hoje bateu mal saudade do meu pessoal Aqui dentro a hora não passa tudo, é sem graça mas isso é normal Oi, avisa lá pra minha família que eu tô pertinho de sair O Álvaro vai cantar e logo, logo canta minha lili Oi, avisa também que aqui dentro tá moeado Fugiu nessa noite e brotou e achou os biriri que tava muqueado Essa raça de filha da puta só vive oprimindo meus amigos E por causa da vacilação, vários subiu pro castigo E por causa da vacilação, todos subiu pro castigo E aí, tripa, caralho E plantado na boca, para o vida louca Eu te passo o controle da situação Pra tu ver que eu não tô de touca Plantado na boca, e tripa Eu te passo o controle da situação Pra tu ver que eu não, não E amanheceu, eu vou pegar a loja O gerente já fez o abacete, vê se não esquece de trazer mais droga E aí, tripa, DJ, tripa 24 por 48 no ato plantado, caralho E o linha vermelha tá no ar E se quiser ligar, pode ligar Esse é casa, vavela, vai amanhã Pode ficar tranquilo, salve Vai chegar, tem campana na frente e atrás E o tripa na boca é sagaz Os moleque na boca é sagaz Mas essa aqui é minha diretriz Eu não sou ator e não tenho atriz Se vou vir nessa vida porque eu quis Não te convence, tô bem E plantado na boca Mero vida louca Eu te passo o controle da situação Pra tu ver que eu não tô de touca Atividade, coletividade na loja Tu não tá vendendo doce, tá vendendo droga E fica até tu conforme o TEP se eles brotar Joga o B.O. Vai perguntar, averiguar e te levar pro gol E os cara é treinado Tipo o Quede, nós tá rouba na cena Tipo os balu, oi nós tá contra E aí DJ Tripa A estatística hoje deu só visão de maloca Caralho DJ Tripa nos beats proibido MC Mangal trazendo funk consciente à vida Caralho Liberdade pro funk, porra E aí DJ Tripa